Fala, fiotes! Eu sou o Kalil, você está no GamerLiuGames e muito obrigado por acompanhar o canal mais uma vez. Galera, hoje nós vamos fazer um vídeo do qual eu não faço ideia o que eu vou ler aqui, o que a gente vai entender. Agradeço ao Ale do Combo Infinito. Beijo, meu irmão. Ele sempre manda pra mim qualquer novidade que aparece, né? De Assassin's Creed. E o Tom Henderson, vocês conhecem o Tom Henderson da Insider Gaming, né? Vocês estão vendo o site aqui. Ele publicou aqui uma matéria sobre Assassin's Creed Codename Red, no qual eu acredito que chega aí o ano que vem e que vai ser a próxima grande entrada de Assassin's Creed. Um jogo grande com suporte há algum tempo, como foi o Valhalla. E o título diz, tudo que nós sabemos sobre Assassin's Creed Codename Red. Provavelmente o que ele está falando aqui eu já sei, mas vai que, né? Não gosto de ler matéria antes. Eu gosto de ler junto de vocês pra gente ter as impressões originais junto de vocês. E se for algo que a gente realmente já sabia, tal, beleza. Mas pra fixar na mente, caso não, a gente vai descobrir aqui. Porque esse cara é um cara que tem muitas informações, né? Bom, bora lá. Oficialmente, não se sabe muito sobre Assassin's Creed Codename Red, além do fato de que o jogo se passa no Japão antigo e que está em desenvolvimento na Ubisoft Quebec. Ubisoft Quebec é a responsável por Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Odyssey, Immortals Fenyx Rising, né? É o segundo grande estúdio da Ubisoft, ao meu ver. E junto da Montreal é o principal estúdio desenvolvendo Assassin's Creed. Vamos lá. Pelo menos as maiores entradas, né? No entanto, o Insider Game tem informações privilegiadas sobre os detalhes do jogo. Estão aqui tudo o que nós sabemos. Então vamos lá. Data de lançamento Entende-se que Assassin's Creed Red atualmente tem uma data de lançamento provisória pro feriado de 2024. Dado ao fato de que a Ubisoft tem tendência de atrasar a maioria dos seus jogos nos últimos anos, recomendamos encarar essa janela de lançamento com cautela. No entanto, pelo que entendemos, Assassin's Creed Red está totalmente jogável e esperamos trazer mais detalhes oficiais sobre o jogo no início do próximo ano. Bom, a gente sabe que esses caras aqui têm informações muito privilegiadas de pessoas que trabalham nos games e contatam o Tom Henderson pra poder falar. Seja de pirraça mesmo com a empresa por conta das coisas que vêm acontecendo lá dentro ou porque quer falar mesmo, enfim. Então eu acredito que sim, cara. Essas informações que esse cara tá passando são bem quentes. E já não é a primeira vez que a gente ouve dizer que Assassin's Creed Red tá jogável. E quando eles dizem que tá jogável, galera, é que o jogo tá pronto pra se jogar. Ah, claro, existem bugs, existem problemas, existe polimento a ser feito, existem um monte de coisa a ser adicionada e tal. Mas se você pegar a build atual, você consegue jogar e provavelmente do início ao fim. E isso é muito bom. Vale ressaltar, galera, que se vocês derem uma pesquisada no LinkedIn, Se vocês derem uma olhada nos envolvidos do jogo do LinkedIn, lá eles falam que estão trabalhando no game desde 2020. Então, caras, basicamente esse jogo está hoje com 3 anos de produção, podendo ser lançado com 4 anos de desenvolvimento, o que é aceitável, o que a gente sabe que geralmente é o que acontece. 4 anos desenvolvendo um game grande, né, como Valhalla, por exemplo, é o tempo pra lançar. Pelo menos dentro da Ubisoft, no que a gente já tá acostumado. Então, eu realmente acredito que esse jogo tá muito avançado. E não sei não, caras, eu posso falar besteira. Eu acho que ainda esse ano esses caras mandam um trailer desse game. Numa TGA da vida, alguma coisa assim, cara. Mirage, ele tá chegando agora, mas a gente sabe que ele vai ser um jogo pequenininho. É um jogo que, sei lá, mano, vai ficar em holofote aí um mês, dois meses pra arrebentar, tá ligado? E acabou, já era, saca? Eles já vão ter que pensar e começar o seu marketing de Assassin's Creed Codinome Red, que esse sim vai ser a grande próxima entrada, full nova geração. E que a gente sabe que, pelo menos, a gente sabe não, né, a gente espera, né, que seja um game que traga novidades, principalmente gráficas dentro da franquia, como foi aquele boom que a gente teve com Assassin's Creed Unity, do Rogue pro Unity, né, que a gente olhou e falou, caraca, que absurdo, e até hoje Unity é um dos mais bonitos, né. Espero que Red traga esse boom também. Vamos lá, personagens de Assassin's Creed. Ao contrário da maioria dos jogos da franquia, o Red é considerado como tendo dois personagens jogáveis, um samurai masculino e uma shinobi, uma kunoichi feminina. O samurai masculino é um refugiado africano que aprendeu o caminho do credo, e segundo o nosso relato original, os fãs agora acreditam que esse personagem poderia ser baseado em Yasuki, o primeiro samurai africano, e acho que o único, né, não sei se teve mais. Bom, Yasuki é conhecido por ser o primeiro samurai africano a servir no Japão no final do século. Yasuki foi empregado como músculo porque os missionários não podem ter armas. Entende-se que este assassino vai ter um papel semelhante em Red, né, dá-se entender que esse assassino que foi, né, um refugiado africano e tal, tende a ser a mesma história do Yasuki. Eu espero que seja o Yasuki. Eu sei que eles têm liberdade criativa pra poder colocar N qualquer personagem que eles quiserem, né, baseado em uma história e tal, mas na minha opinião, se eles colocassem o Yasuki ia ser muito louco, porque ia ser a primeira vez na história da franquia em que jogaríamos com um personagem que realmente, né, historicamente existiu de verdade. Até hoje a gente, né, conheceu lá um monte, todo jogo da franquia tem uma porrada de personagens históricos, e esse é um brilho da franquia, né, Mas os personagens principais sempre foram fictícios, né, nunca existiu um Altair, jamais existiu um Ezio, nunca existiu, né, um Arnaud, Dorian, uns Frye, não. Mas se colocarem o Yasuki, vai ser a primeira vez que a gente vai ter um personagem historicamente, né, existente como jogável, boneco principal. Isso seria muito louco. Se eles não fizessem isso, eu acho que seria um desperdício, mas não podemos falar nada, vamos esperar pra ver. Não tá claro quem é a personagem feminina, se ela vai ser, né, baseada em história real ou não, mas entendemos que ela vai ser muito mais ágil em comparação ao samurai, concordo. Se a gente tem um paralelo aí com Assassin's Creed Syndicate, né, nós temos aqui exatamente a mesma coisa de novo. Uma personagem focada em furtividade e um personagem porradeiro peito aberto, que nem era a Ivy, né, pro Stealth e o Jacob pro Pancadão, né, pode ser a mesma coisa aqui de novo, pra agradar ambos os públicos. E eu espero de verdade que se for esse o caso, que cada um tenha o seu estilo diferenciado de combate, que não seja igual, né. Uma coisa tá clara, ambos os personagens terão características... Olha lá, ó, ambos os personagens terão características e armas completamente diferentes pra torná-los únicos um do outro. Recursos de Assassin's Creed Red. A Insider Game aprendeu no início desse ano que uma característica importante de Assassin's Creed Red vai ser a furtividade e vai ter alguns recursos da série Splinter Cell. Por exemplo, os jogadores poderão usar sombra pra se esconder, bem como apagar tochas pra permanecer no escuro, semelhante a disparar luzes, né, em Splinter Cell. Os corpos dos inimigos podem ser recolhidos e removidos pra locais difíceis de encontrar. E, cara, se for realmente tudo isso aqui, isso aqui é muito bom. Isso aqui é muito bom, né. Imagina um Assassin's onde realmente você tenha que ser furtivo ou pelo menos tenha, né, opções dentro do gameplay pra poder fazer isso, pra ser furtivo. Imagina que legal, você apagar as tochas, ficar imperceptível, obrigatoriamente ter que usar, né, a visão de águia pra poder enxergar como o Splinter Cell usa a visão noturna, a gente ter que usar a visão de águia. Isso seria muito louco! Enquanto os inimigos não estão te vendo, você tá claramente vendo eles ali. O lance de você poder, que nem o Hitman, né, você pegar um corpo e poder não, você ter que esconder, porque é passagem de inimigos e se eles notarem, eles vão ficar em alerta, no mínimo. Isso aí é muito legal e eu acho que é muito bem-vindo na franquia. Casa demais! É tarde até tá chegando isso, né, mas antes, tarde do que nunca. Espero que venha mesmo. Outro recurso de Assassin's Creed Red são os ambientes destrutíveis, que vão permitir aos jogadores quebrar qualquer... Olha que legal isso aqui, mano! Ô, 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 isso aqui é legal, mano! Eu não tava sabendo disso aqui, não! Cara, eu não tava sabendo disso aqui, não! Você estava sabendo disso aqui? Vai ser uma pegada tipo Control, tá ligado? Ó, vou até marcar... Cara, eu não tava sabendo disso aqui. É a primeira vez que eu tô lendo isso aqui. Outros recursos... Por isso que é bom, cara, a gente acompanhar e ver tudo que os caras tão falando do game, mano. Ó, outro recurso de Assassin's Creed Red são os ambientes destrutíveis, que vão permitir aos jogadores quebrar qualquer coisa! Qualquer coisa que você poderia esperar quebrar na vida real com as ferramentas que você possui. Portas de tela, por exemplo, podem ser cortadas e arrombadas. Embora este não seja um tipo de destruição ambiental no estilo Battlefield, que, né, ele adiciona mais uma camada ao Assassin's Creed Red que os jogadores irão gostar. Com certeza, mano! Com certeza! Imagina que legal, velho, você poder quebrar a mesa, a cadeira, as portas, grama... Imagina você estar numa grama alta, passar a espada, cortar tudo... Mano, se realmente colocarem esse tipo de coisa, vai ser um adicional, um diferencial muito grande dentro da franquia, cara. A gente não teve nenhum jogo da franquia até agora, pelo menos que eu me lembre, onde realmente a gente podia quebrar tudo o que é possível ser quebrado, tá ligado? Pô, tô ansioso. Não se sabe quando o jogo chega, mas possivelmente final do ano que vem. Como que tá a sua expectativa, o seu hype, o seu entendimento, a sua espera, né, pra Assassin's Creed Codinome Red? Comenta aí! Eu acho que o jogo, se ele entregar tudo o que os rumores estão dizendo, o que os supostos vazamentos estão comentando e tal, tende a ser algo muito, muito bom. Somado isso aos empregadores da Ubisoft que estão dizendo coisas do tipo venham trabalhar conosco no maior blockbuster de 2024. É! Eu acho que o negócio vai ser bom. Não dá pra confiar, né, 100%. Obviamente a gente conhece a Ubisoft. Vamos segurar aí um pouquinho aí pra não, né? Mas parece promissor. Comenta aí sua opinião. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!